E aí, focando nos times que brigam pelo título, assim, com mais força esses três, ó, vou colocar os próximos cinco jogos de cada um e a começar pela próxima rodada, evidentemente. Eu acho, Lédio, que o Palmeiras tem o compromisso mais fácil. Na teoria, né? Na teoria. Bragantino fora de casa, o Botafogo vai encarar o Furacão, e o Fortaleza vai ter o Grêmio fora de casa. O Botafogo tem mais medo. O Flamengo tem o Bahia fora de casa. Não tô botando a menor fé nesse Bragantino aí. A pontuação que o Fortaleza tá com nível de investimento, eu acho que o trabalho do Voivoda é na cabeça dos jogadores, e impor assim, ó, agora é um jogo decisivo. Vocês têm que entrar no jogo como um jogo decisivo e corresponder. Eu acho que o Fortaleza, nesse ponto, ele sempre deixa a desejar em alguns momentos. Cara, e o Fortaleza é muito vivo, cara. Muito vivo. Nesse ponto ele tem vantagem, né? Porque vai jogar todos. Eu, sinceramente, eu não descarto uma atropelada, cara. Eu não descarto, não. Uma atropelada? Por exemplo, São Paulo agora só joga o brasileiro. Falta com a briga pelo título, com o Botafogo na liderança, mas com uma vantagem que agora é de apenas um ponto pra cima do Palmeiras. O Fortaleza, que está a dois pontos do Botafogo. E o Flamengo, que nesse momento está a nove pontos ganhos e a seis perdidos. Porque ele tem um jogo a menos. A gente limita, nesse momento do campeonato, a briga pelo título, com diferente peso, evidentemente, a esses quatro. Mas eu não consigo deixar dizer que os quatro estão brigando pelo título ainda. É, o Flamengo um pouco menos, né? Sim. Mesmo que chegue a 51. Eu acho que, André, até a gente falou ontem no troca de passe, é principalmente pelo desempenho que vem tendo. Claro. Essas três equipes que estão à sua frente, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, vem realmente tendo um melhor rendimento do que o Flamengo nesse momento. Então fica muito difícil você tirar, sei lá, porque precisaria que os outros perdessem pelo menos dois jogos. Você ganhasse os seus jogos pra poder você entrar nessa briga. É complicado. Pode acontecer? Pode. Enquanto a matemática diz que sim, não dá pra gente dizer que não. E não é assim uma conta... São seis pontos perdidos, cara. Não é assim algo de outro mundo, de absurdo. É que realmente o Flamengo, até o momento, não dá amostras. O Flamengo tem três vitórias a menos. E com as suas próprias escolhas de priorizar as Copas, também não parece ser um projeto. Quero o título brasileiro de todo jeito. O Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro. E ele chegou no sábado a sexta vitória seguida. É isso que o Flamengo vai precisar, se quiser, ser campeão brasileiro. Algo desse tipo. E merecendo, né, Ana? Jogos do Palmeiras, as vitórias vêm merecendo. Ele faz por onde os resultados. Eu trabalhei em dois jogos do Palmeiras, me chamou muita atenção, principalmente no primeiro tempo, como ele vem com tudo. Ele vem pra amassar, pra resolver. Os jogadores estão com o combustível cheio, recuperaram. Dudu tá voltando agora. Então, ao contrário do Flamengo, o Palmeiras tem apresentado soluções. Sai, Estevam, entra Rafael Veiga. Exatamente. Você tá sendo o seu melhor jogador. Isso. O Flamengo tá fazendo o gol. E era... O Veiga tava no banco. O Veiga tá voltando agora. E era um jogo contra o Galo. Sim. É um rival. É em Campinos. Que é fora do... É. Que é fora da casa. Não é a casa do Palmeiras. Exato, exato. É praticamente um Camponil. Mas voltando na área das soluções. Dudu. Dudu. Provou que pode ser uma solução. Maurício e Veiga jogando junto. Todo mundo achava que não poderia isso acontecer. O Abel tá achando essa solução. Então, assim, ele vai buscando. Tá sem Mike. Tá sem Marcos Rocha. Então, assim, é... Sem Pequenez. Sem o Caio no penúltimo jogo agora voltando. Então, assim, ele encontra soluções pra jogos difíceis e tá na caça. Ó, essa sequência de seis vitórias começa contra o São Paulo. Vigésima terceira rodada. Aí tem um amasso no Cuiabá, 5x0. Uma vitória sobre o Furacão, fora de casa, 2x0. Mais um 5x0 sobre o Criciúma. Ganha do Vasco, fora de casa, 1x0. E ontem em Campinas, como mandante, derrotando o Galo. Então, são jogos que mostram, mais uma vez, o Palmeiras na hora H muito ligado. Botafogo bobeou. Então, o Palmeiras tá ali pra pegar essa liderança. Eu acho que principalmente pela questão física, né? Quer dizer, essa vantagem que o Palmeiras vai ter até o final do campeonato. De poder trabalhar a semana toda. Você vê a jogada ensaiada, né? Aquele tipo de jogada só você pode fazer quando você tem tempo pra treinar, pra você executar, você praticar. Eu acho que a parte física, ela vai ter uma importância muito grande pro Palmeiras enquanto, vamos dizer, o Botafogo que tá brigando em duas frentes. E isso pode ter um... E na verdade, na 36ª rodada que a gente vai... Nossa! Quer dizer que tem mais garrafa pra vender em São Paulo. E essa questão, pra mim, assim, pra mim o Botafogo é o time que mais joga, pra mim. O futebol que eu gosto de ver, bonito, objetivo, só que a gente não pode deixar de falar. O Botafogo, nos finais dos jogos, já tá cantindo, tá cansando. Já não é nem no final. No jogo com o Grêmio já foi bem abaixo, tudo bem que ele, e acho natural, ele tirou praticamente cinco jogadores da equipe, depois teve que colocá-los porque o Grêmio tava tomando conta do jogo. Mas assim, você já sente que é normal isso acontecer, o Botafogo já tá diminuindo aquela pressão, aquela valência que tinha desde o começo do jogo. Aí ele vai dar uma atenção pros duelos com o Pearol, enquanto o Palmeiras vai tá focado só no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, tá aí, pela segunda rodada seguida, pra nos lembrar, olha, não me tirem da festa, né? Goleou o Bahia 3x0 na semana passada e agora fez o dever de casa contra o Cuiabá. 4x1, desculpe. E agora fez o dever de casa contra o Cuiabá, ganhou por 1x0 o gol do Hércules. Com esse resultado, o Fortaleza vem aqui pra lembrar, ó, não me tirem da festa. Se bobear, tô aí. Não me tirem da festa, porque eu tô muito vivo, muito presente nessa festa VIP do Campeonato Brasileiro. Você é um jogo importante, Grêmio e Fortaleza, sexta-feira. É, o Voivoda, eu acho que na minha opinião, assim, o trabalho, não precisa nem dizer, né, a pontuação que o Fortaleza tá com nível de investimento, eu acho que o trabalho do Voivoda é na cabeça dos jogadores e impor assim, ó, agora é um jogo decisivo, vocês têm que entrar no jogo como um jogo decisivo e corresponder. Eu acho que o Fortaleza, nesse ponto, ele sempre deixa a desejar em alguns momentos. É interessante essa rodada agora que a gente vai ter, que é desmembrada por causa das eleições municipais. Os cinco primeiros colocados jogam fora de casa. E aí focando nos times que brigam pelo título, assim, com mais força esses três, ó, vou colocar os próximos cinco jogos de cada um e a começar pela próxima rodada, evidentemente. Eu acho, Lédio, que o Palmeiras tem o compromisso mais fácil, na teoria, né? Na teoria. Bragantino fora de casa, o Botafogo vai encarar o Furacão e o Fortaleza vai ter o Grêmio fora de casa. O Botafogo tem o Flamengo pelo Bahia fora de casa. Não tô botando a menor fé nesse Bragantino aí. Impressionante, cara. Como o Bragantino não me inspira a menor confiança. O Bragantino tá fazendo um campeonato muito ruim. Mas assim mesmo, ele tá ali pelo meio da tabela. Depois, o Botafogo recebe o Criciúma, o Palmeiras visita o Juventude e o Fortaleza recebe o Galo. Aí o Botafogo vai ter esse mesmo duelo contra o Bragantino fora de casa. O Palmeiras tem um confronto direto contra o Fortaleza. Em casa. Em casa, no Alias. Depois, o Botafogo vai pegar o Vasco. Em casa. Quando o Palmeiras visitará o Corinthians fora e o Fortaleza terá o Juventude fora. E na última rodada, o Botafogo terá o Cuiabá, possivelmente até já rebaixado, a seguir nessa atuada. O Palmeiras... Não, não é o Grêmio, porque... Ah, na 33ª rodada, desculpa. É na 5ª rodada. Então o Cuiabá não estará rebaixado. É na 33ª rodada. Perdão. O Palmeiras vai encarar o Grêmio em casa e o Fortaleza terá o Vasco em casa. Esse jogo aí do Botafogo, o segundo aí, contra o Cris Luma, eu não sei se esse jogo vai ser no Nilton Santos, que nesse dia tem um show do Bruno Mars no Nilton Santos. Então acho que esse jogo vai ser no show. Você vai no show, Lédio? Pô, quero ir, hein? Se você sabe que você já comprou um ingresso. Eu quero ir, cara. Ah, você vai? Eu fui intimado aí. Por favor, cara. Não posso com você, Lédio? Você está diferente, hein, Lédio? Só você compra sem ingressinho. Você não tem uma vergonha da minha companhia, não, né? Compra sem ingressinho. Você está soltinho, hein, amigo? É? É, minha mulher. Você está soltinho ultimamente. É Rock in Rio. Está empolgado, é. Você está por dentro do negócio. Tem que comparecer, né, meu amigo? Você está meio recrimindo. Estou dizendo que eu estou usando roupa de rapper e tal? É, você está moderninho. É. Você quer ir ao show do Bruno Mars agora? Quero ir com você, cara. Quero ir do seu lado. A gente vai dançar junto nesse show. Você vai morrer de tédio, velho. Vou botar o Lédio para sacudir. Agora quer que eu cante? Um quer que eu bata. Ou você quer que eu cante. Você bata nada. Não, não. Fica tranquilo, velho. Fica tranquilo. Está tudo bem. O Botafogo pode ficar dois jogos fora do Newton Santos. É. Shows do Bruno Mars. Provavelmente o Palmeiras também vai ficar. Qual o outro show? For Fun. Esse é um golão. Também não. O do Bruno Mars pretende. Provavelmente o Palmeiras também deva ficar. Não deve ter show lá no Aliança. Sempre tem. Rapaz. Está aí, olha. Bom. Está duro fazer uma aposta, né, cara? Está muito imprevisível. De novo, como no ano passado. Está muito duro, cara. Está pegado, cara. Está muito duro. Cara, e o Fortaleza é muito vivo, cara. Muito vivo, cara. Nesse ponto aí ele tem vantagem, né? Porque vai jogar todos. Eu, sinceramente, não descarto uma atropelada, cara. Eu não descarto, não. Uma atropelada? Por exemplo, São Paulo agora só joga o brasileiro. O Inter? O Inter. O Inter está com o jogo atrasado ainda. Bota a classificação para a gente. Está atrasado. O Inter tem... Tem um jogo. Tem um jogo a menos. 45. Ele iria 48. Ele iria 48. Junto com o Flamengo. Na verdade, o jogo atrasado é Flamengo e Inter, né? Flamengo e Inter, exatamente. Um dos dois... Que eu acho que a princípio está marcado para 30 de novembro. 30 de novembro. É que o Flamengo tem três pontos reais à frente do Internacional nesse momento. É que o Inter... Cara, o bom momento vivido pelo Inter foi visto não só em campo ontem, mas também na arquibancada, né? O Beira-Rio...